Situação bastante tranquila aqui na entrada da cidade. A gente está no Peixe e observa que o fluxo de carros é normal. Essa mesma situação é encontrada também no sistema Anchieta Imigrantes. Segundo a Ecovias, a situação do trânsito é normal. Nesse momento, vigora a operação 5x5, com 5 pistas para a subida em direção a São Paulo e 5 pistas em direção ao litoral. Essa operação deve permanecer até terça-feira, quando a 1h da manhã será implantada, segundo a Ecovias, a operação subida, com 8 pistas no sentido São Paulo e 2 pistas no sentido litoral. Como eu já disse, nesse momento, trânsito normal, uma viagem tranquila, mas é sempre bom lembrar que, para que a viagem seja tranquila e para que você curta o seu Réveillon numa boa, o recado é aquele de sempre. Se beber, não dirija. Um excelente 2019 para você. Fabiano Roma, Traçanta Cecília TV.